A oportunidade que você estava esperando chegou na Paraíba. Proteja o que é importante para você. A Risseguros traz para você condições incríveis em seguros. 10 vezes de apenas 50 reais. É isso mesmo que você ouviu. 10 vezes de apenas 50 reais. Seguro para carro, motos e outros. Está esperando o quê? Vem agora e garanta já a proteção do que é importante para você. A Risseguros. Margarida Medeiros, número 76, bairro dos IPs em João Pessoa. Telefone 83-3185-8888 ou 9844-9999.